Capítulo 34 Era véspera do casamento e Aline estava eufórica e contente. Ficou acertado que ela e Cirilo passariam a noite de núpias na Ouro Velho e no dia seguinte, bem cedo, partiriam para o Rio de Janeiro, onde embarcariam em seguida para a Europa, para uma extensa lua de mel. Tônia seguiria com eles, bem como Inácio, e poderiam enfim concretizar o seu amor. Quando a noite chegou, Aline Maio podia dormir. Estava por demais ansiosa para conciliar o sono. Deitada em sua cama, falava para Tônia. Até que enfim chegou o grande dia, mal posso esperar. Sim, Aline, vai ser uma bonita cerimônia. E a festa vai ser uma beleza, certamente. Ô céus, e se chover. Aline, pelo amor de Deus, estou cansada e com sono. Vamos dormir, sim? Ou será que quer chegar à igreja com olheiras? Deus me livre. Então durma, por favor. Vendo que Tônia já não aguentava mais ouvir a sua conversa, Aline se calou e fitou o teto, tecendo planos para o futuro. Tônia adormeceria instantaneamente e Aline podia ouvi-la ressonar. Ela também estava exausta e o cansaço a dominava, fazendo com que adormecesse também. Assim que fechou os olhos, sentiu que saía do corpo e logo viu Tônia parada ao seu lado. Junto a ela, o espírito de uma negra que não conhecia. Tônia, percebendo a indagação no olhar da amiga, tratou logo de dizer, Aline, esta é minha mãe Adaline. Aline sorriu e Adaline estendeu-lhe as mãos, falando com ternura. Venham comigo. Para onde, indagou Aline, você verá. Quero que conheçam algumas verdades antes dos acontecimentos que irão se desenrolar nas próximas horas. E por quê? Porque vocês são espíritos queridos, que já lograram alcançar uma certa compreensão da vida espiritual. Portanto, foi-lhes permitida a revelação da verdade, para que possam enfrentar com coragem as duras provas a que se submeterão em breve. Aline estremeceu. O que quereria ela dizer com tudo aquilo? Não compreendo, balbuceu temerosa. Não tenha medo. Você e Mudima são almas afins, e o amor lhes dará forças para enfrentarem unidas a provação que vocês mesmas escolheram. Aline não disse mais nada e segurou a mão de Adaline, que tinha a Tônia do outro lado. Em estantes, foram transportadas para um campo verde florido, onde uma mulher jovem ainda estava sentada debaixo de uma figueira, tendo nas mãos um volume de poesias. Mais adiante, uma criança brincava de bonecas em companhia da ama seca. Elas foram se aproximando até que chegaram bem perto e Adaline ordenou. Olhem. Como uma tela que ganhasse vida, as imagens começaram a se mover, e elas viram. Lívia sentia-se sonolenta e encerrou os olhos, largando o livro. A noite anterior tinha sido exaustiva. Fúvio, sempre tão atencioso, de uma hora para a outra, resolveram sair todas as noites, só retornando altas horas da madrugada. Ela não sabia por onde ele andava, e por mais que perguntasse, ele sempre respondia com divagações. Será que conheceram outra mulher? Mas não, ele amava, estava certa disso. Casara-se com ela, tinha uma filha. Era bom e generoso. Mas será que isso era amor? Ou será que só se casara com ela por um dever de honra? Lívia procurou afastar esses pensamentos e concentrou-se na filha. Ela era linda, não podia negar. Mas por mais que se esforçasse, Lívia não conseguia amá-la. Afinal, Sofia roubara-lhe muito das atenções de Fúvio, que adorava a menina, e fazia-lhe todas as vontades, sendo a preferida no coração do marido. Sofia aproximou-se dela e perguntou com uma vozinha fina e meiga, Está com sono, mamãe? Ela abriu os olhos lentamente e respondeu, Um pouco, meu bem, deixe mamãe dormir, sim. A menina se afastou e correu em direção à maceca, e Lívia divisou o porte e esguiu de Fúvio, surgindo por detrás das roseiras. Ele aproximou-se de Sofia, ergueu-a no colo, deu-lhe um beijo estalado e indagou, Como vai a minha princesinha? Ela não respondeu e apertou com força, agarrada ao seu pescoço. Fúvio deixou-se ficar envolvido por aquele abraço, até que ela se cansasse e voltasse aos brinquedos. Em seguida, dirigiu-se para Lívia e beijou-a na faça sem dizer nada. Chegou tarde ontem, observou ela onde esteve. Saí com os amigos. Que amigos? Alguns oficiais você não conhece. Lívia não podia mais conter a indignação. Levantou-se e indagou furiosa. O que há com você, Fúvio? Por acaso, pensa que eu sou alguma tonta? O que quer dizer? Pensa que não notei que você anda diferente, distante? É impressão sua. Não, não é. Você está frio, não me procura mais. Ando cansado. E só se cansa de mim e os seus amigos? Acaso não se sente cansado para sair com eles também? Pois creio que está cansada de mim, porque não acerta, anda se deitando com alguma vagabunda. Lívia, fez ele horrorizado. Quem é a mulher com quem ando me encontrando? Mulher? Mas não há mulher alguma? Está mentindo, Fúvio? Sei que está, você tem outra mulher e eu hei de descobrir quem é, nem que seja a última coisa que faça na vida. Ela se levantou apressada e voltou para casa, passando feito uma bala por Sofia. A menina estendeu-lhe as mãos, mas Lívia de tão furiosa, nem lhe prestou atenção e ela pôs-se a chorar. Fúvio correu para ela e a pegou no colo, acariciando-a com ternura, até que parasse de chorar. A situação entre Fúvio e Lívia estava cada vez pior. Desde o dia em que penetraram nos aposentos de Cláudia, Fúvio não conseguira mais afastar-se dela. E a moça, aconselha da própria mãe, tratara logo de entregar-se a ele. E Fúvio, apaixonado, acabara por tomar Cláudia por sua amante. O casamento de Agnes e Marco também fracassara. O marido se entregava a orgias e bebedeiras e eles mal se falavam. Tudo ia de mal a pior e Agnes estava prestes a desesperar. Além disso, Marco revelara-se um monstro cruel, seduzindo e batendo nas criadas. As moças pensavam em denunciá-lo, mas Agnes acabava dando-lhes dinheiro e mandando-as embora. Não queria escândalos envolvendo o nome da família. E Anastácia, em silêncio, procurava uma forma de reivindicar seus direitos de filha. Por mais que soubesse que sua condição de bastarda não lhe conferia direito algum. Aquilo não era justo. O destino fora cruel com ela. E com o passar dos dias, Anastácia foi se enchendo de ódio por Cláudia. Um dia, Agnes entrou em casa feito um furacão e Anastácia correu a atendê-la. Senhora, o que aconteceu? Agnes olhou para ela e suspirou. Estava zangada e triste ao mesmo tempo e começou a chorar convulsivamente. Oh Deus, Deus, não posso mais. Não pode mais o que, senhora Agnes? Ela olhou para Anastácia com surpresa, só então se dando conta de sua presença ali. Não querendo compartilhar seus problemas com uma criada, tentou disfarçar e não respondeu. Foi o senhor Marcos outra vez, não foi? Arriscou Anastácia. Sim, respondeu afinal. Oh Anastácia, sei que não devia lhe contar, mas não suporto mais. O que foi desta vez? Agnes olhou de um lado para o outro para ver se havia alguém que pudesse ouvir a sua conversa. Não avistando ninguém, confidenciou baixinho. Agora ele me exige dinheiro. Quer que eu lhe dê minhas propriedades? E ameaçou contar à esposa de Fúvio sobre o seu romance com Cláudia. Meu Deus, a senhora vai dar. Não posso. Se o fizer, estaremos na miséria. Em pouco tempo ele vai dilapidar todo o nosso patrimônio. E o que pretende fazer? Não sei, não sei. Oh Deus, como gostaria que ele estivesse morto? Anastácia não disse mais nada. Em seu íntimo, uma ideia começou a brotar lhe na mente. E ela sorriu, um sorriso diabólico, urdindo um plano com o qual se livraria em definitivo de todos aqueles que se interpunham entre ela e sua benfeitora. No dia seguinte, Anastácia saiu logo após o jantar e seguiu sorrateiramente para a residência de Fúvio. Bateu a porta e aguardou. Logo uma criada veio abrir e, percebendo que se tratava de uma mulher do povo, indagou de má vontade. Sim, o que deseja. Gostaria de falar com a esposa do capitão Fúvio. A outra olhou a desconfiada. E qual é o assunto? Sinto, mas é confidencial. A criada, pensando que fosse alguém em busca de emprego ou de esmola, já ia dispensá-la, quando a voz de Lívia se fez soar sobre o seu ombro. Quem está aí? Senhora, fez a criada surpresa, não é ninguém. Apenas uma jovem pedinte. Não sou pedinte, protestou Anastácia. Preciso falar com a esposa do capitão Fúvio. Ao ouvir o nome do marido, Lívia escancarou a porta, empurrando a criada para o lado. E o que você pode querer com ela? Trago-lhe notícias importantes. Que espécie de notícias? Lamento, mas só posso falar com ela. Morta de curiosidade, Lívia dispensou a criada e acrescentou. Pois bem, mocinha, eu sou a senhora Lívia, esposa do capitão Fúvio. Agora diga-me, que assunto pode ser de meu interesse? Aqui não, alguém pode escutar. Cada vez mais curiosa, Lívia resolveu deixá-la entrar e foi com ela para a sala de chá. Indicou-lhe uma poltrona onde ela se sentou e disse. Muito bem, cá estamos a sós. Agora pode falar. Bem, senhora Lívia, quero que me perdoe a intromissão. Eu não viria que incomodá-la e a essas horas se o assunto não fosse realmente importante. Sei, sei, mas afinal do que se trata? Do seu marido. Não sei se a senhora sabe, mas o capitão Fúvio anda se encontrando com uma mulher. Lívia levantou-se de sobressalto às faças pálidas e começou a agitar as mãos nervosamente. Mocinha, exijo que se explique imediatamente. Falou com raiva. Bem, senhora, vou contar-lhe tudo, mas tem que me prometer manter em segredo meu nome. E por que deveria? Porque se a minha ama soubesse, serei despedida e não tenho para onde ir. A senhora promete? Está bem, prometo. Agora vamos, conte-me tudo o que sabe. Anastácia suspirou e contou tudo a Lívia, que contraía o rosto a cada revelação. O sangue fervia-lhe, o ódio a crescer dentro do peito. Terminada a narrativa, Anastácia abaixou os olhos. Não tinha coragem de encarar aquela mulher, que parecia uma fera coada, prestes a atacar o invasor. Estranhamente, contudo, ela endureceu a face e falou com voz aparentemente calma. Você jura que o que diz é a verdade? Juro, sim, senhora. Muito bem. Agora quero que saia e não torne a falar sobre isso com mais ninguém. Deixe tudo por minha conta. Não se esqueça do que me prometeu. Não se preocupe, não revelarei o seu nome. Agora vá. Preciso agir. Alguns dias depois, quando Fulvio chegou à casa, Lívia não se encontrava e ele foi informado de que a senhora saíra de carruagem para visitar uma prima e que só retornaria no dia seguinte. Fulvio ficou feliz. Jantou sozinho, beijou a filha e partiu para a casa da amante. Ao chegar, a família ainda estava jantando e ele foi logo introduzido no salão de refeições. Mas qual foi o seu espanto ao ver a Lívia, a mulher sentada placidamente, fazendo a refeição da noite bem ao lado de sua amante? Ele estacou mortificado, o sangue a fugir-lhes das faces. Mas como? Aquilo não era possível. Ele tentou recuar, mas Cláudia, quando o avistaram e o chamaram, fazendo logo as apresentações. Ô querido, chegou mais cedo. Mas vamos, entre e deixe que ele apresente. Esta é a senhora. Não é preciso nos apresentar, cortou Lívia com um sorriso de vitória nos lábios. Nós nos conhecemos muito bem, não é, Fúvio? Vocês se conhecem. E como não haveríamos de nos conhecer, pois se somos casados? O silêncio foi geral. Ninguém ousara dizer ou fazer nada. Mas como aquilo for acontecer? Como aquela mulher fora parar ali, dizendo que um eixo de sua carruagem se havia quebrado bem em frente de sua casa, pedindo-lhes ajuda? Passado o espanto geral, Agnes tomou a iniciativa e indagou. Mas como, senhora Ana? Meu nome não é Ana, corrigiu ela rispidamente. Mas Lívia? Agnes, surpresa, ergueu-se de chofre e esbravejou. Como ousa vir a minha casa fazendo-se passar por outra pessoa apenas para nos espionar? Eu é que lhe pergunto, senhora, como ousa pretender ser uma dama de respeito quando acoberta um romance ilícito entre sua filha e um homem casado, bem debaixo do seu teto? Isso não é problema seu. Não, não é. Mas Fúvio, sim. Ela levantou-se apressada, dirigiu-se para o marido que até então nada dissera e acrescentou. Venha, Fúvio. Creio que sua aventura chegou ao fim. Ele já ia se retirar em companhia da esposa quando Cláudia gritou desnorteada. Espere um pouco, Fúvio, você não pode. Mas ele não deu resposta. Agarrou Lívia pelo braço e saiu puxando-a pela porta fora. Ele estava envergonhado, queria sair dali o mais rápido possível. Ela deixou-se conduzir como um cordeirinho. Saíra vitoriosa e sabia disso. Dentro de casa, Agnes estava certa de que Marco cumpriram sua promessa. Ela se recusara a dar-lhe o que pedira e, por isso, ele tratara de procurar Lívia e contar-lhe tudo. Logo após acalmar a filha, que tivera uma crise nervosa, ela entrou no quarto e o encontrou, preparando-se para sair. Onde pensa que vai? Perguntou furiosa. Ora, Agnes, não me aborreça. Fiz-lhe uma pergunta, seu ordinário. Mas o que é isso? Não grite, eu não sou seu criado. Como pode fazer uma coisa dessas? Fazer o quê? Fez-se de desentendido, cachorro. Não sei o que está falando. Não sabe, não, é? Está feliz com o que fez? Feliz com o quê? Você é mais sórdido do que imaginava. Ouça, Agnes, não sei do que está falando e, francamente, não me interessa. Agora saia da minha frente, pois preciso sair. Não, antes vai se explicar. Não lhe devo explicações de nada, mas já posso imaginar o que estava pensando. Pensa que fui eu que contou tudo a mulher de Fulvio, não é? E não foi. Eu bem que gostaria, mas não fui eu. Alguém chegou na minha frente. Cínico, ao menos assumo o que fez, sem tentar culpar mais ninguém. Não tenho que assumir nada, não fiz nada. Agora saia da minha frente. Não. Agnes, fora de si, partiu para cima dele, tentando arranhar-lhe o rosto. Marco, porém, segurou-a pelos punhos e afastou-a dele, desferindo-lhe violenta bofetada. Ela cambaleou e caiu, e ele a puxou pelos cabelos, batendo com sua cabeça repetidas vezes contra o chão, enquanto dizia furioso. Nunca mais encoste a mão em mim, está aí me ouvindo? Nunca mais. Marco largou-a e saiu. Tomando a direção do jardim, estava possesso. Podia tolerar tudo, menos que uma mulher lhe batesse. Ela bem que merecera. Há muito pediu uma surra bem dada. Ele seguia distraído até chegar ao portão de entrada. Estava escuro e ele não via nada. Ouviu um barulho atrás dos arbustos e parou, perguntando assustado. Quem está aí? Silêncio. Vamos, responda quem está aí. Apareça, covarde. Ele começou a andar, seguindo em direção ao barulho, quando o pesado objeto atingido encheu na cabeça, rachando-o ao meio. Marco sequer tivera tempo de gritar e caiu fulminado, o sangue a escorrer pela grama já úmida do ar da noite. Ao perceber o que fizera, Anastácia largou o castiçal e correu, alucinada, com medo de que alguém a tivesse visto. Coração aos pulos, entrou em casas baforida, dando sorte de não encontrar ninguém no caminho. Chegou ao quarto e trancou a porta. Ninguém. Com certeza estavam todos recolhidos, exaustos depois dos últimos acontecimentos. Oculta embaixo da janela, Anastácia presenciara a cena que se desenrolara no quarto de Marco e encheu-se de raiva do rapaz. Aquele covarde merecia morrer. Assim, para defender sua senhora, a única mãe que jamais conhecera, Anastácia correu, apanhou o castiçal em cima da mesa da sala e se escondeu no jardim, esperando que ele passasse. Logo ele surgiu e ela fez ruídos propositais atrás dos arbustos. Como estava escuro, ele não pudera vê-la, mas ela sabia onde ele estava. E quando ele chegou mais perto, desferiu-lhe certeiro golpe na cabeça e ele tombara já sem vida. Ela tinha certeza de que o matara. Por isso, largou o castiçal e pôs-se a correr de volta. Vingara a senhora Agnes e agora queria viver. Viver muito para poder aproveitar as vantagens que teria ao sumir o lugar de Cláudia na vida e no coração de Agnes. No dia seguinte, bem cedo, o corpo de Marco foi descoberto pelo jardineiro, caído atrás de uns arbustos perto da estrada. Mas que depressa, correu a chamar a senhora Agnes, mostrando-lhe o corpo sem vida do marido. Agnes soltou um grito agudo e desmaiou, sendo carregada para dentro, pelo jardineiro. Já nas salas, criadas correram a acudir a senhora. O que era? O que havia acontecido? Anastácia, como as demais, fingia nada saber e começou a esfregar os pulsos de Agnes, tendo a fazer com que voltasse a si. Somente Cláudia não apareceu. É entregue que estava ao abatimento, que a prostrara na cama novamente. Quando Agnes recobrou os sentidos, pôde raciocinar com mais calma. Estava claro que alguém o matara, mas quem? Suspirando profundamente, ela se levantou e deu ordens para que fossem chamar a guarda, que logo apareceu. O oficial encarregado olhou o corpo, fez algumas perguntas, tomou algumas notas e se foi. Em seguida, o corpo foi retirado para exame e ficou constatado pelo médico que a morte ocorreu em consequência de golpe causado por um objeto contundente que atingira Marco na cabeça e lhe rachara o crânio, causando forte hemorragia. A vítima sequer tivera tempo de reagir, pois o golpe foi acerteiro, levando-a à morte fulminante. As investigações prosseguiam e a primeira suspeita recaiu sobre Agnes. Logo foi descoberta a vida de desavenças que levavam e o oficial pôde constatar quando vira Agnes pela primeira vez que ela havia apanhado. Indagada sobre o que ocorrera, ela não teve outro remédio senão contar a verdade. Será que Marco lhe batera logo após calorosa discussão? O motivo da briga? Preferia não dizer. Eram assuntos íntimos que não interessavam a ninguém. Anastácia precisava agir para livrar Agnes daquelas desconfianças e começou por plantar em seu coração a semente da dúvida. Embora fosse difícil e até inaceitável, o fato é que suspeitava de Cláudia. Destornada com a perda do ser amado, Cláudia se refugiara no quarto contigo ao do padrasto e provavelmente escutara a discussão que tivera com a mãe. Quando então ficará sabendo que fora ele quem contara a Lívia sobre seu romance confúvio. E depois, quando o corpo de Marco foi encontrado, todo mundo na casa correu para saber o que estava acontecendo menos Cláudia. Durante todo o tempo, permanecerá trancada no quarto, não demonstrando a menor emoção ao saber da morte do padrasto. Foi como se não estivesse surpresa. Agnes titubeou. Não queria dar razão a Anastácia, mas a verdade é que ela podia estar certa, afinal, quem além dela mesma teria motivos para matá-lo. Alguma amante insatisfeita? Não acreditava. Algum marido ciumento? Muito difícil. O mais provável mesmo era que Cláudia tivesse feito. Ela tinha todos os motivos. Com certeza, escutara mesmo a sua conversa. Sabia que ele havia batido nela e ficara ainda mais furiosa. No auge do ódio, perdera a cabeça e o atacara, vingando-se dele. Mas então? Então Cláudia seria a culpada e a morte para ela seria certa. Agnes escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar. Oh céus, o que seria da filha? Embora convencida de que Cláudia realmente assassinara Marco, Agnes não revelara nada a ninguém. Ela era sua filha e teria que protegê-la, ainda que para isso tivesse que morrer em seu lugar. Mas será que Agnes era realmente capaz de assumir a culpa de algo que não fizera? Sabendo que seu destino seria a morte. Pensando nisso, ela vacilou. Não queria morrer. Ainda era jovem, cheia de vida. E Cláudia? Mais jovem, ainda mais cheia de vida? No entanto, era já uma mulher e deveria ser responsável por seus atos. Mas estava apaixonada a cometer um desatino. Era sua filha e só chegar ao crime porque Agnes negligenciara seus deveres de mãe. A Anastácia, por sua vez, encheu-se de coragem e fora procurar o oficial encarregado do caso. Narrando-lhe a mesma história que contara a Agnes, o oficial olhou para ela e sorriu satisfeito. Agora tudo se esclarecia. Estava quase certo de que a assassina era realmente a senhorita Cláudia. Realmente. Possuía fortes motivos. Além disso, sabia que a mãe seria a principal suspeita e julgou-se protegida pelo ódio e pela briga que Agnes tivera com Marco na noite do crime. Tudo se encaixava perfeitamente e ele em breve poderia dar por encerrado aquele caso. Enquanto isso, sem desconfiar de nada, Fulvia achou que já era hora de ter uma conversa séria e franca com Lívia. Não adiantava mais mentir. Assim, quando chegaram à casa e ela começou a agredi-lo verbalmente, Fulvia desabafou. Lívia, quero que me perdoe, eu não pretendia magoá-la. Não? E o que pensa que fez? Você não entende. Entender o que que você me trai que mente para mim? Não se trata apenas disso. Você pensa que meu romance com Cláudia é vulgar e desonesto. Não é? Julga-me um canalha. E não é isso que você é. Você é aquela cortesã barata. Fulvio suspirou e prosseguiu. Lívia, embora eu nunca tenha lhe contado, a verdade é que eu conheço Cláudia há muitos anos. Fomos namorados e quando eu parti para servir em Florença, jurei-lhe que voltaria e me casaria com ela. Mas aí conheci você e empolgado pela sua beleza, deixei-me seduzir e senti-me obrigado a desposá-la embora meu coração estivesse preso ao de Cláudia. E depois, quando voltei, tentei evitar encontrá-la, mas sua mãe mandou-me chamar dizendo que ela estava doente. Foi aí que a vi novamente tão frágil e não pude mais resistir. Compreenda, Lívia, eu amo Cláudia mais do que já amei qualquer outra mulher em minha vida. Lívia lançou para ele um olhar indefinível. Era um misto de ódio e despeito de pena e amor, de decepção e tristeza. Só depois de muito tempo foi que ela falou. Devia ter me contado o Fulvio ao invés de me enganar. Quem pensa que sou alguma tola apaixonada que não seria capaz de suportar uma decepção amorosa? Se me tivesse dito há tempo, eu jamais teria me entregado a você e tudo isso poderia ter sido evitado, mas não. Ao invés disso, você preferiu me ocultar à verdade, pois eu era uma presa fácil naquela época. Lívia, não se trata disso, eu não pude evitar. Basta! Não pode resistir aos meus encantos e deixou-se seduzir. Pense bem no que você disse, Fulvio, e julgue-se a si mesmo. Eu não o seduzi, entreguei-me a você porque eu amava e porque pensava que você também sentiu o mesmo por mim. Jamais poderia supor que me tomara por mulher seguindo apenas os seus instintos de homem, nem que me fizeram uma esposa por um dever de honra ou piedade. O que pretende fazer? O que pensa que devo fazer? Não vou me sujeitar à desonra de ser abandonada pelo marido. Você vai terminar tudo com aquela Cláudia e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Sinto, Lívia, mas não posso. Não pode, não. Amo Cláudia e creio que já é hora de ser verdadeiro comigo, com você e com ela. Mas que nobre! É para isso? Pensa que vai me deixar, não é mesmo? Não vejo outra solução, mas não se preocupe, não pretendo desonrá-la. Sairei discretamente sem dizer nada a ninguém e partirei para longe daqui. Só peço que me deixe levar a Sofia. Você está louco! Não, não estou. Você não liga a mínima para a Sofia, mal se dá conta de sua existência. E ela mesma já não lhe dedica mais o mesmo afeto. Por que não entregá-la a mim que sou o pai e a amo? Porque ela é minha filha. E você deve estar mesmo louco se pensa que eu vou permitir que você parta daqui levando-a para viver em companhia de sua concubina. Saia de casa e nunca mais tornará a ver sua filha. Livre estava agora coberta pelo ódio. Sofia era a única arma que possuía para tentar prender o marido ao seu lado. Ela sabia o quanto ele amava e seria capaz de tudo para ficar com ela. Mesmo renunciar a um amor e efetivamente Fulvio derrotado não conseguiu partir. Quando olhou o rostinho inocente da filha dormindo serenamente sem de nada suspeitar não teve coragem. Seu coração se entristeceu e ele não pôde abandoná-la optando por permanecer ao seu lado até que a ira de Lívia se acalmasse e ela retomasse a razão. Ao saber da morte de Marco Fulvio partiu apressado para a casa de Cláudia e estava com ela em seu quarto quando ouviram batidas na porta. Com os olhos inchados de tanto chorar Agnes entrou aproximou-se da filha tomou-lhe as mãos entre as suas e olhos fixos nos seus afirmou-se Querida já sabemos que foi você quem matou Marco Eu? Ela estava realmente surpresa mas de onde tirou essa ideia? Senhora Agnes intercedeu Fulvio creio que deve estar havendo algum engano Não é engano algum e agora o oficial está lá embaixo à nossa espera Venha Cláudia e procure manter a calma Quanto a você Fulvio saia pela porta dos fundos não é bom que seja encontrado aqui Cláudia seguiu a mãe em silêncio temendo o que poderia lhe acontecer Quando o oficial as viu cumprimentou-as com deferência e foi logo entrando no assunto narrando-lhes a história que Anastácia lhes contara como se ele mesmo houvesse deduzido tudo aquilo Agnes tentou protestar e Cláudia permaneceu calada em estado de choque aquilo era um disparate o oficial depois que conversara com Anastácia fora direto para a casa de Fulvio conversar com Lívia ela já alertada pela criada confirmara a história de que fora Marco que lhe contara tudo e o oficial considerou que Cláudia seria mesmo a culpada era muita coincidência o rapaz ser morto justo na noite em que o amante a abandonara assim a moça foi presa sobre os protestos da mãe e de Fulvio e conduzida à prisão o julgamento foi rápido pois as provas contra Cláudia pareciam irrefutáveis e conclusivas em pouco tempo a sentença foi dada e Cláudia foi condenada à morte para desespero de Agnes e de Fulvio no dia da execução Cláudia chorando muito implorou a mãe que a salvasse mas nem Agnes acreditava em sua inocência assim carregando no coração a mágoa de não ser compreendida pela própria mãe Cláudia foi executada ao meio dia em ponto morrendo rapidamente sob a lâmina afiada do carrasco acreditava Amém.